O meu nome é João Paulo Feira da Hora, conhecido como Minuto. Eu sou vice-presidente e maestro da Sociedade Musical Elter Pino Nazarena, conhecida popularmente como Capabode, sociedade essa fundada em 1888, ano da Proclamação da República. Nunca paramos, sempre estamos em todos os eventos, seja ele cívico, religioso, e é uma banda de importância educacional muito grande, porque tem o dom de formar cidadão, de formar profissionais, de dar educação a eles, abrir um leque de oportunidade para que a criança hoje, que entra lá por volta de entre 8, 9, 10 anos, possa crescer junto com a gente, e virar profissionais da música, e dentro disso aí, quem sabe até seguir a carreira militar, ou trabalhar em uma banda profissional, ou virar um maestro também como eu. Enfim, é algo muito importante que a Capabode vem fazendo durante esses 6 anos, esses 126 anos de história ininterrupta. Que será, seja bem-vindo. Como, como, não é? Como, não é? Como é isso? ... Minuto, há quanto tempo você está regendo? Eu sou regente da Capabody há sete anos, se me fará a memória, seis ou sete anos. A minha primeira apresentação com a banda foi na cidade de Goiânia no mês de novembro. Eu não lembro bem a data. Vamos conhecer um pouquinho a nossa sede? Exato. Aqui também temos alguns músicos aqui, sentados, trompetistas, saxofonistas, tubistas. Aqui o nosso saxofonista também. E o nosso presidente, o senhor José Geraldo Gonzaga, conhecido carinhosamente como Pelé. Aqui estamos no interior da nossa sede, onde acontecem os ensaios. Como vocês podem observar, já estamos com as estantes montadas para os músicos. É uma sede bem antiga. Estamos aqui desde 1930, nessa vez no mesmo local. e a única coisa de novo, provavelmente dito, que tem aqui foi o teto que nós mudamos. Mas o restante é praticamente a mesma coisa. Dando continuidade aqui, na savana, temos essa área aqui, lateral, que serve também para estudos, nossos alunos, né? Aqui o nosso neném aqui. Eu acho que hoje ela é a mais jovem da banda. Flautista. Flautista. Tem quantos anos? Treze. Treze aninhos. Já com o futuro pro Luiz Sou tocando flauta muito bem. Continuando aqui. Temos. Aqui uma pequena cantina. Onde nós temos água aqui, uma geladeirazinha. Alguns eventos da nossa banda, festivos. Aqui serve para a gente preparar alguma coisa que possa passar para os músicos também. Dentro das reformas que nós fizemos na nossa banda, nós não tínhamos um banheiro feminino. Nós agora temos um banheiro feminino só para as meninas, claro, né? E um banheiro masculino. Entre outras reformas, esse setor aqui era como se fosse o palco da banda. Então, como nós não utilizávamos, resolvemos... resolvemos criar uma sala que serve para nós guardarmos os nossos instrumentos, todo o material que é usado durante os ensaios da banda. aqui, como vocês podem observar, nós temos alguns troféus que fazem parte da história da nossa banda, as coisas boas que aconteceram e a nossa Santa Cecília, padroeira dos músicos, que está aqui bem presente e não poderia ter lugar melhor de estar aqui dentro da nossa banda, e que está abençoando todo mundo que está aqui. E vindo para cá... Temos mais outro espaço... Onde contamos com Marcelo, trompista, professor nosso também, nesse exato momento, está dando aula de... É o... Esse aqui é mais um futuro músico da nossa banda. Posto na foto. Posto na foto. Se vai para onde? Produção do livro que foi feito de Renan. Ah, sim. Não, 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 não. Tem que tirar foto de foto, né? Então, muito bom tudo isso aí. E, basicamente, é isso aqui. Certo? A nossa sede. Temos pretensão, quem sabe, no futuro, né? De expandir e crescer, né? Mas, geograficamente, a gente está muito pequeno. Mas, dentro da nossa história, da nossa banda, é com esse espaço que a gente faz com que ela não pare, ela continue. E, se Deus quiser, eu deveria de mim, desses meninos aqui, do cara feito de uma série, de todos os músicos que estão aqui, a história da banda será ininterrupta. Será perpétua. Você sabe que ela vai perpétua de fato existir, né? Então, é isso, minha gente. Aqui dentro nós temos... Serve dentro e sala, onde nós guardamos o arquivo da nossa banda. Isso aqui, dentro desse armário, estão as partituras, tudo que a gente usa. E... Coisas nossas que praticamente deixou de usar, mas que faz parte da história da banda, como esse armário aqui. Como vocês podem observar, ele é muito antigo. O tipo dele é muito antigo. Eu acredito que esse tipo de arquitetura, não sei se eu posso falar assim, deve ter por baixo uns 40, 50 anos que foi feito. Mas a madeira daquela época era uma coisa incrível e... até hoje está indo. Não funcionando como deveria funcionar, mas é uma relíquia para a nossa banda. A Bikanção Vai, cabeça! Abre um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho mesmo. . . . O que é isso? 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 O que é isso?